Então, gente, mas eu não sei o que eu faço mais com ele, sabe? Eu sei que vocês são bem amigas, só que ele tá muito chateado, ele tá triste. Eu gosto de ver que criança é triste. O que a gente faz? Não sei. Não sei. Não, você tem que fazer alguma coisa. Vocês são crianças, vocês têm a cabeça como a dele. Acho que vocês podiam ter alguma ideia, sabe? Pra deixar ele mais feliz, mais alegre. Mas, filha, mãe, a gente já deu a casinha com ele. Sim, filha, sim, mas a gente tem que pensar em mais brincadeiras pra ele ficar mais feliz com a gente. Mas quando? Por exemplo, ele não quer brincar de esmalte. Não, né, mãe? Nenhum menino gosta de esmalte. Não, às vezes gosta, mas ele não quer, filha. Ele não quer nada. Então, filha, mas é porque ele tá triste. Mãe, quando eu tô triste, eu tento dormir. Porque ele tenta dormir. Eu também, gente, eu gosto de dormir quando eu tô triste. Será que ele tá fazendo amor aí? Não, não vamos vigiar ele. Não precisa disso. A gente já fez o teste com ele. Ele já provou que a gente pode confiar nele. Nossa, a gente não precisa mais fazer. Ele comeu cupcake. Mas ele se redimiu e ele confessou. É, mas o certo era não comer, né? Tudo bem, filha, mas acontece. Todo mundo erra. E tira a primeira... É verdade, principalmente. Vontade de comer um doce. E eu mesma não posso nem falar. Bom, vamos tentar o esmalte. Vamos deixar ele quietinho. Ah, e olha, o que eu mais gostei é esse aqui, ó. Roxo Ted. Ah, a gente pode colocar. Eu acho que eu vou passar esse aqui também, ó. Que é o... Mãe, mãe. Mãe? O vermelho frio. É, eu passei aí pra você ver como é que ele fica. Todos são bonitos. Esses você acertou, gente. Ó, eu vou ver se a minha mãe tá bando de hoje também. Feche o olho. Eu vou embaralhar. Ah, não. Assim não vai dar. Ah, tá. Virado as costas. Essa é a raiva. Acertou. E eu sou essa? Esse é o Ted. Pode entrar. Beijinho. Pode entrar. Pode ser essa. Oi. Oi. O que aconteceu? É... Eu queria ir andar um pouquinho na rua. Sozinha ou você quer companhia? Não, tanto faz. Pode ser sozinha. Tá triste? Não tô. Tá bom, mas só fica na frente de cá, tá? Não sai daqui da frente. Tá bom. Tá bom? Cuidado. Prista. Eu acho que é aquele jeito que aconteceram com ele. Mas calma, eu espero ele sair daqui da rua. É. Não, não. Eu falei pra ele ficar na frente de casa, mas pra ele sair da frente de casa, né? Vamos ver. Aís, vamos lá fazer uma companhia com ele. Ai, meninas. Eu não vou não, tô com preguiça. E se fosse no seu lugar? Não, filha. Mas eu tô com uma preguiça, ele tá aí na frente de casa, gente. Vamos. Eu falei pra você sair. Não, vocês não podem. Sozinha, eu vou lá pra vocês, então. Eu falei pra ele sair da frente de casa. Arthur. Ele deve estar aqui na frente de casa. Gente, eu falei pra ele não sair da frente de casa. Ele deve estar ali na frente. Ele deve estar aqui na frente. Ele deve estar aqui na frente de casa. Ele deve estar aqui na frente de casa. Fé, mas quando vai ter essa aí? Ah, que estranho. Ah, que estranho. Ih, gente. Não, filha. Filha, vem aqui. Eu falei pra ele ficar aqui na frente de casa. Por isso que eu falei que a gente não tem mais de casa. Pode ter que estar aqui na frente, né? Não vamos surtar também, né? Sem saber onde ele foi. Vamos olhar na câmera pro lado que ele foi pra gente ir atrás dele. Ele deve estar brincando por aí. Vamos lá dar uma olhada. Eu vou puxar certinho, porque daí a gente desce ou sobe. Do lugar que ele foi. Aqui. Por aqui a gente vai conseguir ver. Olha. Vou colocar pra vocês agora da Play, filha. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ele deve estar de uma hora de leitura. Certeza. Vamos descer lá. Olha lá. Não falei. Deve estar lá que parou lá. Olha lá seu pai lá na esquina, filha. Falei, gente. Não é para ficar preocupada. Ele deve estar aí atrás do papai. E aí, gente. A gente está achando que a gente ia sumir. Mas por que a gente ia levantar no seu pai? Para ajudar? Vai saber o que aconteceu. Vamos descer lá, gente. Vamos ver o menino. O que aconteceu? O que aconteceu, gente? Cadê o Arthur? O carro do pai quebrou. Cadê o Arthur? O que é o Arthur? O menino abandonado. Ai, eu não vi não. Por que ele estaria aqui? Pô, gente. Ele não está aqui. Não. Agora está enganando. Está enganando o carro. Pode procurar. Ele está aí, filha? Filho, o carro do pai quebrou, filha. Como é? Ele já falou que você brinca na frente de casa. Ah. Aí, a gente olhou nas câmeras e ele saiu. Aí, eu falei, pera aí. Ele deve estar lá embaixo. Achei. Ele está aí? Está. Vem cá, Arthur. Está lá embaixo. Ah, não é não, menina. Você viu se ele está... Então, na filmagem das câmeras mostrou que ele subiu. Mas eu falei, ele deve ter... Não, no fundo de casa, às vezes. Não, na filmagem das câmeras mostrou que ele saiu do portão. Do portão para fora. Então, deve ter ido lá no parquinho. É, vou dar mais uma procurada, gente. Meninas, vamos ter que ir lá no parquinho. Com licença, que o papai agora vai fazer um... Ah, por isso que o pai está assim. Não, eu estava aqui já. Tchau, boa sorte. Tchau, gente. Eu vou tentar funcionar e eu passo. Se você achar ele, você me liga. Quem chega por último, eu vou ler, tá? Gente, vamos... Se as meninas não estão bem... Estou começando a ficar acostumada com o Arthur. Vamos para casa e vamos rodar esse bairro atrás de meninas abandonadas. Gente, eu tenho que achar esse menino. É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis Acordo, sento todo dia, tomo meu café Quando o papai acordar já estou em pé Eu chamo minha mamãe porque quero gravar Mas olho para a piscina e já quero pular É um, é dois, é três, sou a Pérola Reis Pérola Reis Pérola Reis Tchau, tchau.